Quando uma mulher pequena Coração dispara Chega até fazer ruído Porque a na ponta dos pés Se pendura como louca O ano certo e fecha os olhos Pra ganhar beijo na boca Depois do beijo na boca Sua mala me desliza Meus pelos no meu peito Dentro da minha camisa Quando a coisa fica quente Mas essa mulher me usa Queiro só se alevei Algo voltando a sua luz Não há roupa que se aguente E nenhum botão que dure Esse amor que a gente sente Não há nada que se dure Mostra de você pequena Esse beijo me alucina Coisa de mulher gostosa Com esse jeito de menina Ai, ai, ai Essa voz doce e serena Essa coisa delicada Coisa de mulher pequena Ai, ai, ai Essa voz doce e serena O meu coração dispara Por você que lhe é pequena O meu coração espere tudo Você quer que lhe é pequena Que lhe é pequena Você quer que lhe é pequena Que lhe é pequena Por você que lhe é pequena A CIDADE NO BRASIL